Olá pessoal, meu nome é Aline Santos, sou aluna do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Univap e hoje vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a minha facul. O meu curso tem duração de 5 anos e aqui aprendemos a avaliar e diagnosticar problemas ambientais relacionados ao solo, à atmosfera e aos recursos hídricos. Durante o curso, realizamos atividades complementares, visitas técnicas, estágio supervisionado e pesquisas científicas. E no prédio da Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, temos aulas teóricas e práticas nos laboratórios, como este, o saneamento ambiental. Engenharia Ambiental e Sanitária tem como foco o manejo de bacias hidrográficas, uso e ocupação do solo, recuperação de áreas degradadas, tratamento de afluentes, processamento de resíduos sólidos e líquidos, qualidade atmosférica e gestão ambiental. Algumas competências aprendemos na prática e em laboratórios, como por exemplo este, geotecnia, onde analisamos as características do solo. O nosso trabalho é desenvolver projetos e propor soluções para reduzir os impactos ambientais causados pelo homem. Não para por aí. Também podemos trabalhar em empresas de consultoria, indústrias, instituições ambientais e órgãos públicos. E é com muito orgulho que eu digo que este é o meu curso e a Univap é a minha universidade. Obrigado! Obrigado!